Nesse vídeo, eu e o nubizinho ficamos maiores a cada nível de XP que a gente pega E o nosso objetivo é matar o dragão sem ter que pular ou colocar blocos Cabe um bloco? Senão nem adianta Não Aí, ó mano Caraca, mano Colocou uma trip door? Tu viu? Um gênio É, véi Olha só o tamanho do nubizinho batendo o nether dragon, véi Será que a gente consegue zerar o minecraft sem pular e colocar blocos no end? Assiste o teu final pra descobrir e bora lá E aí, noob? Como é que você tá aí, mano? Tá complicada a situação? Tudo bem aí embaixo, mano? Tudo bem Desce aqui, mano Mas eu acho que eu vou morrer, não? Não sei Você tomou quantos? Meia barra de vida Caraca, velho Tá, mano, pra quem leu aí pelo título, já sabe o que que é Mas pra quem não leu, mano Basicamente, o nubizinho somos pequenininhos E quanto mais XP a gente conseguir coletar, maior vai ser o nosso tamanho E cadê o bloco que eu acabei de... Meu Deus O bloco é gigantizão, maior que a gente Tá, eu consigo quebrar bloco lá em cima ainda Eu acho que é só um alcance É, só um de alcance a gente tem, tá, noob? Ixi, tá Eu vou fazer uma crafting, então Beleza, faz a crafting aí, mano Eu vou fazer uma... Como é que eu vou botar bloco? Coloca aqui no chão, ó Não dá Não Ah, deu Aqui tem uma ovelha, mano Eu vou muito fazer um... Faz uma espada Eu vou pegar outra madeira aqui Tá, tu vai fazendo... Pegando pedregulho aí pra gente, então? Vou tentar aqui Ó, a gente começa com algumas escadinhas, tá, gente? Porque não tem como... Aqui, ó Vem cá, ovelha Não tem como subir nos blocos sem escadinha Ah, não, ovelha Ai, eu tomei muito dano só de cair de um bloco, velho Caramba Ah, não, a ovelha tá subindo, velho A ovelha desceu e depois ela subiu Só pra gastar minhas escadas, mano Tá, a gente vai ter que fazer bastante escada também, noob Tá, tô com duas madeiras Boa, matei Ah, não ganhei nenhum XP, noob Sério? Nenhuma Tem que chegar no nível 1 pra crescer, velho Cara, será que a gente consegue chegar, sei lá Pelo menos no nível 20 E chegar no final E derrotar o dragão Nossa Derrotar o dragão com... Com... Tipo Em pé, assim Sem ter que pular, mano Que loucura, velho Ó, vem cá, ovelhinha Vem cá, ovelhinha Vem cá Ah, não cheguei ainda Que difícil, mano Tá louco O minerar é arriscado, viu Verdade, né Você sai tomando dano por tudo, né É Acho que o ideal é cavar pra baixo Nossa, você tá tomando muito dano aí, velho Mas cavar pra baixo também dá dano Meu Deus Tá, tô deixando umas escadinhas aqui pra você, mano Você vai ter que dropar a escada aí pra mim Dropa, dropa Só tem uma Ué Aí, consegui, consegui Nossa, dá pra subir no meio, olha, gente Que loucura Tá, eu quero logo crescer, mano Já conseguiu o pedregulho aí? Consegui, peraí Nossa, mano Vou fazer uma fornalha Melhor, né Ah, uma fornalha Eu tenho carne pra esquentar Dá pra dar pro XP Então Boa, 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 boa Sobe aqui, Nubi Mas é que eu tô pegando as pedras Você é muito apressado, cara Beleza, relaxa Eu vou procurar alguns mobs enquanto isso, mano Eu acho que no Nether dá pra ganhar bastante XP É verdade Nossa, eu não consigo chegar naquelas galinhas nem ferrando, mano Nem se eu quisesse muito, galera Eu vou pegar aqui madeira E vou... Vamos lá, mano Vamos lá, ó Cadê o bloquinho? Tô pra subir escada É muito lento Olha o tamanho do bloco Ele não vem pra mim, mano Porque eu tenho que chegar perto pra pegar, ó Nossa, velho Peraí, cadê? Caiu o outro lá embaixo Ah, caiu lá embaixo Aqui, ó Consegui uma picareta de pedra Eita, boa Tá, conseguiu o pedregulho pra fazer a fornalha? Consegui também Beleza Ó, Nubi Tu vai ter que me ajudar aqui, mano Vou fazer uma espada Calma Tô indo Ah, eu tenho escada Peraí Sobe, sobe Aí, valeu, mano Que louco Tá, eu vou fazer aqui Tu fez a fornalha? Uh, boa Ah, ela ficou bem pequenininha Tá, eu vou esquentar aqui na fornalha uns carneiros Ah, eu vou pegar a espada de pedra que eu joguei fora e vou queimar Deixa eu pegar a carninha pra pegar nível 1, mano Se afasta da fornalha aí Tá Me dá carne que eu vou minerar mais pedra Ué, não veio o XP Não? Não Calma, acho que agora vem Será que tá caindo aqui fora? Eu não tô pegando É que eu acho que ele dropa, né? Tenta subir em cima da fornalha Tá Botei a escada aqui atrás Beleza Deixa eu subir aí Eu fui lá, não tem nada Ué Calma, vou pegar mais uma carninha aqui, mano Mano, não tá dando XP, véi Será que é porque a gente... Não sei, mano Não sei o que que não deu XP É azar, será? Não, é possível, né? É, eu peguei 4 e não veio nada Ah, eu peguei 1 e também não deu nada Que loucura, véi Tá, eu vou lá procurar umas galinhas então Vai pegando pedregulha aí os negócios E vou lá caçar umas galinhas Porque eu quero ficar grande, mano Até o nível 17 dá pra chegar meio rápido Depois começa a ficar complicado pra coisa Será que se tiver um papel na mão A gente não desce lento? Hoje eu fiz só uma pena também É, véi Que loucura, mano Ó, eu tô tomando muito dano aqui Mas é por uma boa causa Eu tô indo lá pras galinhas, mano Tem várias galinhas ali, ó, véi Tem várias, mano Dá pra chegar no nível... Nível bom, hein Deixa eu comer carneiro aqui Tem lula Lula dá XP? Dá, às vezes E porco? E porco não é... Peixe? Também, às vezes Tá, vem cá Meu Deus, a lula é muito rápida Eu sou muito lenta Até nadando, véi Olha eu nadando pequenininho Uh, nível 1 Uh, tô quase do tamanho de um bloco já, mano Boa, boa Caraca, mano Que da hora, véi Tá, vem cá, coelhinho Eu vou tentar achar carvão Eu tô no nível 1 ainda, meu Deus Meu Deus Eu tô conseguindo carvão aqui, ó Uh, boa Tá com quantos de nível já? Tô quase 1, quase 1 Tá Ah, velho, as galinhas sumiu Ah, tem mais peixe na água Eu vou pegar de volta minha escada, gente É muito difícil, mano Eu só quero chegar no nível alto 1 Boa Nível 1? Boa, garota Tá, você vai ficar minerando Eu vou ficar tentando aqui Pegar os peixinhos Os bichinhos aqui, mano Ó Vambora, vambora Aqui dá pra fazer um parkour pra lá Nossa, dá pra fazer parkour no nível 1, mano No nível 0 não dá pra fazer nada Ó, aqui tem carvão, gente Ah, mas eu não tenho picareta, mano Eu peguei pedra Eu tô subindo aí pra fazer uma pra você Beleza, beleza, mano É, mas eu tô bem longe já Ah, tá Hum, deixa eu ver Tá Eu vou tentar fazer o seguinte, ó Cadê o, 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 a madeira Eu vou pegar a madeira aqui Tentar fazer uma picareta E pegar bastante pedra Fazer um machado Eu tô em menos 80, menos 100, mano Tá Tô perto, tô perto Eu vou tentar chegar aí O problema é que a gente é pequeno Mas eu tô grandinho já Hum, você acha em qual nível? 1 Tô grandinho Tô grandinho O cara já tá, já tá na adolescência É O alcance pelo menos já é maior Ah, verdade, né Nem tinha reparado nisso Deixa eu ver Caiu um tronco lá, mano Uuuu Uiii Eu vou mandar Uiii Tá, eu vou fazer escada aqui, gente Só pra eu poder Aqui, ó Fazer umas escadas Eu quero muito poder pular um bloco Eu acho que eu vou minerar Pra tentar chegar no nível 2 Tá Eu vou fazer uma picareta aqui Pra minerar aqueles carvões ali, gente Vambora Subir aqui Deixa eu coletar essa crafting table E, mano Eu quero ver se encontro O... Eu tô com uma tática aqui, véi Tem uns cascalhos aqui no riozinho, Nubi Eita Dava pra encontrar uns... Os dinamante, né Ixi Usando os hacks Não, não tem nada de hack, mano Não tem nada de hack Ó Vamos lá Opa, nível 1 Nível 1 Ui, 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 ui Comprei nível 2 agora Ah, sério que só tinha 2 carvões, mano? Não creio, véi Que azar Nossa, mano Tá, Nubi Não tem nível 2, mano Não, não Não tem Não chegou no nível 2, né? Calma, peixinho Peixinho, tem muito peixe aqui, véi É agora, é agora Ah, eu alcancei muito pequeno Uh, nível 2 Ui Tô maior com bloco, mano Parabéns Agora você... Eu sou pré-adolescente, mano Não, peco nem tudo Não, não é normal ainda, véi Mas eu tô matando vários peixinhos aqui Não, não Tá louco Ó, vem cá Nível 2 Nível 3 Nível 3 Ui Tá do tamanho normal? Não Nossa Será que é nível 5? Acho que é, mano Ó, tô no 3 ainda Quase indo pro 4, mano Ai, vamos 3, 4, 4, 4 4 é normal, mano 4 é normal, véi Nossa, Nubi Vem pro 4 então, mano Ai, eu tô trancando nos blocos, véi Por que eu tô trancando nos blocos, gente? Você cavou com um de altura, não? Não, não Não tô cavando Eu tô matando peixe Não, mas agora eu já tô de boa Quero fazer uma... Aqui tem escada Mas a gente não precisa mais de escada, véi Que delícia Nossa, eu quero ficar gigantão agora, mano Opa, mob O mob é hostil da dano, hein É sério? Eu não sabia, né? Dá XP, mano Nossa, é muito estranho andar rápido Ai, o quê? Achei uma vila Uh, boa, Nubi Ai, ai, ai Tô nível 4 Não, 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 não Não, não, não Morri Uhul Morri Morri Não Eu morri também, véi Que loucura, mano Ah, vou voltar pra onde eu tava Tô nível 5 Eu tô nível 5, Nubi Eu tô muito grande Boa Eu acho que a gente dá mais dano Quando a gente tá maior, tá? É, o que faz sentido, né? Imagina tomar um tapa de uma formiga Que analogia boa Ai, não consigo ficar em dois blocos agora, Nubi Nossa, eu tô muito grande, véi Meu Deus, o pior é que ficar grande Não é tão bom quando eu pensava Você dá mais dano, será? Ai, tem uma aranha aqui, véi Tô nível 5 Sai, aranha Não, aranha Não, aranha Não, aranha Uh, nível 6 Nível 6, é isso Tô grande, tô grande Calma, eu não sei se é bom ficar grande Mas vambora Eu vou, vamos fazer o seguinte, Nubi Você achou uma vila? Achei Onde que tá? Ah, eu tô trancando meus blocos, véi Onde é que tá essa vila, mano? Porque eu quero... Ah, é um creeper Aranha Nossa, o nosso alcance é muito maior, Nubi O creeper nem explode Que da hora, mano Morri de novo? Não morre, não morre Calma, que da hora, velho Nossa senhora, mano Cresci, cresci Cresceu? Cresci Tá quem tamanho? Nível 3 Tá, mano, eu tô no 6 Você tá quase tamanho normal, véi Caraca, mano Que da hora Que da hora mesmo, gente Agora eu tenho comida Cheguei na vida A minha meta é chegar no 17, velho Depois de chegar no 17, aí acabou Porque o 17 é o nível... Ah, não É o nível mais fácil de chegar, né? Depois fica muito difícil, mano Você sabia, Nubi? Não, não sabia, não Não, é que tipo assim Até o 17 você ganha, tipo, um tanto XP Depois quanto mais XP você tem, mais demora pra ganhar, entendeu? Até o 17 é normal Ah, sim, é mais demorado Uhum Ó Ah, dá pra fazer uma vara de pesca também, véi A vara de pesca é boa Tá, a vila é do lado do spawn Eu não sei como a gente não viu É sério? Uhum Caraca Tá Enfim, eu vou fazer uma fornalhinha aqui de assar comida Enquanto assa minhas comidas, eu vou descer pra ver se eu encontro diamante, mano Ô, louco Eu tô aqui tentando formar XP Tá, da hora Ó, gente, eu vou ensinar uma tática aqui pra vocês, mano Ó, pressiona F3 F3G ativei as chunks Eu vou ir bem no meio dessa bolinha de cascalho aqui, ó Calma, eu vou naquela lá que era mais fácil de enxergar, ó A gente precisa encontrar uma bolinha de cascalho, véi Aí na bolinha de cascalho vai ter diamante, quer ver, ó Tem a bolinha de cascalho aqui, a gente fica bem no meio Olha pro Z negativo Z negativo é pra lá Pula Um, dois E desce aqui, ó, mano Supostamente aqui vai ter diamante Só que eu tô sem Sem picareta de ferro, mano Você consegue matar um golem trazendo picareta de ferro pra mim, Nubi? É que aqui tá cheio de bicho, sabe? Tá meio complicado Tá, então Ó, aqui tem uma caverna, gente Mas eu vou tentar, vou tentar Tá, beleza Eu vou ver se eu encontro aqui um Ah, eu não consigo mais nem pular em um bloco, véi Que loucura Consegue pular mais blocos? Sim, sim Da hora Tá, aqui tem carvão, gente Nossa, mano Pular uma casa deve ser maneiro, hein Tá Vou fazer tocha aqui, ó Só pra iluminar Umas tochas Pra iluminar Ah, eu vou ficar com sete de níveis Não posso, não posso Não ganha XP Meu Deus, tá muito difícil Ah, eu vou ganhar XP Meu Deus, eu achei o mínimo abandonado, Nubi Eu tô no nível sete Eu deitei Galera, olha só, mano Vou dar um comandinho aqui só pra ajudar o Nubi lá, mano Vou botar de dia aí Ah, obrigado É, eu até Eu tinha cama lá pra dormir, gente Só que eu não quis subir Porque eu quero encontrar os diamantes ali Só que eu preciso de ferro E de diamante, mano Eu não preciso de diamante Eu só quero mostrar mesmo Minhas habilidades diamantísticas Eu consigo levar ferro aí pra você Consegue? Aham Tá, eu vou te mostrar a coordenada da minha mineração aqui, véi Eu não consigo mais andar em dois blocos Três blocos de altura Eu tenho que cavar muito agora, véi Agora eu sou normal Tá chamando os gigantes de anormais, é? É Cara, eu já não consigo mais, ó Vou demorar um pouco Eu tô pegando bastante comida Porque vai ser meio raro, né? Opa, achei ferro, Nubi Relaxa Um, dois, três Eu vou botar e esquentar aqui, ó Ah, não tenho madeira Tu vai ter que vir, Nubizinho Ah, beleza Eu tô indo aí Ó, deixa eu passar as coordenadas da mineração aqui Exatamente, ó É difícil, véi Vamos Ó, é menos Ah, não tá, Nubi Eu vou ter que cavar dois por dois pra baixo agora É menos cem, menos cento e trinta, mano Ó, supostamente É só eu cavar pra baixo aqui, ó, gente Se tu dropar quatro madeiras aqui já serve, mano Menos cem, menos cem Tô chegando, tô chegando Tá, beleza Mano, como é que eu faço pra perder um xpezinho, véi? Encantando, acho que é o único jeito Hum, nem dá de encantar agora Então Mano, eu vou... É, não Vamos descer aqui Ah Mano, acabou a minha picareta, velho Nubi, cê tá vindo, mano Socorro Menos cem, menos cento e trinta, é Tem um buraquinho bem pertinho do cascalho Menos cem, menos cento e trinta Agora eu achar o buraco Nubi, menos cem, menos cento e trinta e três Cê já passou Vai pra trás, vai pra trás Vem Pra direita Pra outra Calma Eita, tô perdido Calma Menos cem, menos cem, menos cento e trinta e três, Nubi Tá Menos cem é aqui É que eu sou meio Nubi com coordenada, cara Calma aí É só botar aí, menos cem, menos cento e trinta e três Aí, ó, embaixo Para Achei Não, não achou não Não Achou as ferramentas Volta Volta um pouquinho Devagar, 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 devagar Não, não Tu tava indo reto, tu virou, por quê? Tô nervoso, mano Calma Nubi, vai pra... Onde é que tu tava? Tu tava indo reto, tu parou Tu tá cavando, tu tá descendo Não, eu tô num rio Nubi, fica parado, para Parei Ó, vai pra direita Não, então pra esquerda É que você não sabe pra onde eu tô olhando Então, mas eu tô entendendo Daí eu vou entender, ó Calma Fica parado e faz o que eu tô mandando Ó, parou? Aham Vai pra frente Para Aí Agora vai pra esquerda Esquerda, 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 esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Para Ah, tô te vendo É, véi Cara, eu não tava vendo o seu nick Tem um buraco lá em cima, Nubi Ah, vi aqui Meu Deus Calma, mano Não, só joga as ferramentas Joga a coisa de ferro e a picareta E a crafting table Boa, boa Que dificuldade, meu Deus Quem quiser dar um tutorial aí pro Nubizinho De como conseguir De como Achar a coordenada, mano Não, pô É o impostor Você não entendeu Não é o Nubizinho Ah, tá Impostor, justo, justo Não é o Nubizinho Tá certo, tá certo Vamos descendo aqui então, mano Que aqui vai ter diamante, galera Ô, Geleia Oi Tá precisando de comida aí? Tô precisando, mano De um pouco Toma aí, ó Chovendo pão Que isso, véi Tem hambúrguer? Tá chovendo hambúrguer? Hambúrguer? Tem aqui, ó Deixa eu jogar a carne pra você aí Opa, é isso Ah, tá cru Não gostei, mano Ah, véi Tá muito ruim cavar pra baixo, mano Que horror Nubi, rouba um XP meu aí, pelo amor de Deus Tem como? Tem Não sei Ah, se eu encontrar lápis azul Ele dava de cantar, né Calma Supostamente Ele precisa de diamante obsidiano Então, vou pegar diamante agora Eu acho, né Se eu tiver certo Porque eu já tô na camada 3 Eu não achei nada, galera Vamos lá Deixa eu ver Cava pra baixo aqui O buraco é exatamente aqui E não tem nada ali, mano Só se for lá bem na bedrock, véi Esperamos que seja, né, gente Porque senão eu tô passando vergonha aqui Ai, ai, ai É que assim, gente Tem uma chance É uma teoria Não, não é uma teoria É certo Só que tem a porcentagem Tá, vamos ver Ó Tá bem aqui, mano Só que tá demorando O que? Achou? É... Eu tô vendo a bedrock Você tá vendo, né Ah, não, mano Você não tem... É... Pálvora aí, não E areia Eu só vou explodir aqui Mas não tem nada Ah, velho Eu tô triste, mano Pálvora não Mas areia eu tenho Tá, não... É, gente Perdemos aí Nossa, é bem mais rápido subir assim, véi Eu coloco dois blocos por vez, sabe Ah, sim Da hora Tá, tô pegando ouro aqui também, mano Véi Ai Que isso, Nubizinho Trollagem, mano Trollagem Ah, beleza O cara tá querendo trollar, então Vamos lá Vamos lá Lá, 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 lá Ah, tem carvão aqui, ó Vou pegar, véi Vou pegar pra ver se eu subo pro nível 10, pelo menos, mano Vamos ver? Boa Vamos tentar fazer um portal pro Nether Nossa, mas o portal vai ter que ser grandão, mano Nossa É verdade Nubi, me ajuda cavando aqui pra baixo Em quatro coisas Porque eu não consigo Ah, se fica maior pros lados também? É óbvio, né? Meu Deus Eu pensei que era só de altura Não, mano É tamanho É difícil, véi Tá, peraí Deixa eu fazer uma picareta Que eu dropei a minha piscina O problema é que aqui tem areia E cascalho Vai cair aí na sua cabeça Não me mata Tá ótimo Pronto E aqui Aperta F5 Uh Noobzinho Literalmente noobzinho Caramba Olha isso aqui, Noob Meu Deus, olha o esqueleto Nossa, o alcance é muito maior, véi Mas ele também me acertar é mais fácil Porque Eu sou maior, né? Tu pegou os peixes que eu deixei na fornalha? Não Eu nem vi fornalha Ah, tá ali Hoje eu tô meio perdido, mano Esse óculos aqui É óculos de surfista, né? É Surfista, mano Nada a ver, véi Tá, eu vou fazer aqui uma Uma Isso aqui, ó E eu vou pegar um pouco disso aqui também Vou fazer uma pá, né? Tomar vergonha na cara e fazer uma pá, mano Cara, eu quero muito ir pro Nether vs. Quartzo, véi Ah, deixa eu fazer também Ai, não tá queimando nada, véi Eu vou fazer uma fornalha Umas fornalhas aqui Pra deixar queimando os meus carvões, véi Não Deixar queimando os meus ferros Tá falando tudo errado, hein? Parece alguém aí, né, mano? Ixi Parecendo no vizinho, mano Ó, consegui aqui Silex, beleza Aí, eu vou fazer aqui Deixa eu precisar fazer um chiqueiro Tem quantos blocos de altura? Quatro blocos de altura, mano Tá, vai ser de boa fazer o portal Porque tem umas táticas aí Nossa Agora o portal tem que ser de cinco de altura Ah, não, véi Deixa eu pegar Tá, verdade, verdade Pega e me droga Mata aí, ó Fica tudo da XP Boa E se quebrar a fornalha, será que... Droga XP, droga XP Tá, consegui uns salmõezinhos assados aqui, véi Agora eu vou dividir esses ferros entre os fornais aqui Deixa eu dar pra ir os ferros Gigantesco, véi Tá, vou fazer dois escudos pra gente Ah, o item fica maior Não Tchim Faz um escudo aí pro seu, no vizinho Vou fazer dez Nossa, véi Que loucura, mano Tá Meu pai me ensinou a fazer um portal diferente, mano É sério? É, assim Eu, tipo, nunca tinha pensado nessa tática Ele começou a fazer Então ele me ensinou É, vamos ver Eu não sei se funciona direito Mas vamos lá, véi Ó, já queimou tudo? Já, já Então vamos procurar um rio de lava Vou Ai, véi Eu tô com nove de XP, mano Vamos lá nessa direção aqui, ó Não sei se a gente acha um rio de lava Nossa, eu consigo bater no porco de muito longe Vou lá quantos blocos, será? Pouco, mano Pouquíssimo Nossa senhora, eu tô muito rápido Eu não consigo pular nem três blocos, noob Pra você ter uma ideia Pulo só um É, eu reclamando de Ah, não consigo pular três blocos Sendo que, tipo, normal é um, tá ligado? É Ô, louco O quê? Tem um pântano aqui, mas tem um portal arruinado Eu vi, eu vi Gente, aqui nessas argilinhas eu tenho certeza que tem diamante, tá? Só que eu não vou descer porque eu tô com nove de XP, né? Aí eu tô meio grande Posso testar? Pode, pode, pode Eu vou marcar um lugar pra você minerar aí Vem cá Primeiro vamos dormir? Você tem cama aí, né? Tenho duas Tá, coloca a cama aqui pra você cortar Será que a gente cabe na cama? Mano, verdade Ó, mano Deixa eu só eliminar esses zumbis aqui Zumbizinho Zumbizinho, mano Eita, o zumbizinho já tá grande, véi Tô grande Tá crescendo, tá crescendo, meninada Cuidado Ô, vamos dormir Senão a gente vai crescer muito Botei a cama aqui no chão Meu Deus, eu cheguei no nível 10 Olha, eu deitado Não, sai zumbizinho Posso ir te bater Aí, boa, boa, boa Deixa ele morrer sozinho, deixa ele morrer sozinho Tá, aqui não tem muita lava, mano Nem adianta a gente ficar usando esse portal aqui Tá Eu quero mineral diamante, hein Ah, o diamante, verdade Mas tu cabe em um bloco? Senão nem adianta, mano Não Não Ah, então deixa Ah, então vambora, vambora Vambora, vamos procurar um rio de lava pra lá Aqui, ó, mano Riozinho de lava encontrado E, véi, agora vamos lá ver se a tática do meu pai funciona, né Primeiro, eu vou fazer uma estrutura aqui Ela é bem diferente, mas ela é útil pro que a gente tá usando agora Porque é, tipo, fazer um portal gigantão Ó, aqui Eu tenho até a impressão que os bloquinhos estão menores É, mas Parece mais fino É que tamanho é relativo, né Beleza, eu vou colocar uma água aqui É bem normal, mano Eu só nunca tinha pensado nisso mesmo Aí, coloca uma lava aqui 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 E beleza Coloca a lava aqui Aqui Só que eu acho que a gente é mais alto que isso, viu Vamos testar, mano Ó, de largura a gente cabe, né Já Beleza Tem que ter É, tem que ser um pouquinho mais alto então Mas da hora a técnica, né Tipo, é simplesinha, mas, né É, não tem chance de acabar com a lava É melhor É Pra speedrun não é tão boa Mas pra fazer um negócio mais Boa Da hora, mano Ó E foi o pai do gelé que me ensinou Aí Vou te ajudar aqui, ó Fiz um balde também Vê se cabe aqui Cabe, cabe Beleza Ok Agora se eu colocar a outra lava ali, ó Aqui Mano, que da hora, véi Não Consegui errar Nossa, vai ter demorado, véi Mas vai ter demorado por causa do tamanho mesmo Mas tá feito, ó, véi Mais rápido que se quebrar, né Aí, ó, mano Nossa, véi Caraca, mano Que loucura Eu tô muito grande, véi Meu Deus Nossa O portal aqui é pequeno Tá Eita, e pra voltar a geleia Eu tenho uma ideia, mano Bem boa Por sinal que a gente poderia ter usado, na verdade, tá Eu vou te mostrar Peraí Ó Pegar aqui um pouco de madeira Só pra ver se funciona, né Aí eu venho aqui Ah, eu já fiz uma crush on table Fazer isso aqui, ó Olhar pela madeira Aí, ó Eu vou só subir aqui Tá, agora eu consigo pular três blocos Aqui Colocar uma truck door Haha Tu viu? Um gênio É, véi Pra que portal gigante, né A gente poderia ter usado, na verdade Tá Agora Vamos pegar cortes, mano Que é o mais eficiente Eu quero ficar gigantão Pra ficar muito grande É, véi Eu quero ficar gigantão, mano Depois, ó Aqui, ó Aqui tem, ó Onde, onde? Meu Deus Os bichos nem conseguem me bater de tão grande que eu tô Do lado do portal Ai, pode sim, pode sim Nubi, mas eu tava pensando, mano Eu já tô no nível 10 Você já tá meio grande também E já deu pra entender bem Agora vamos fazer o seguinte, mano Ó Vamos lá Deixa eu voltar pro mundo normal Ó, mano Eu vou vir aqui Vou dar um comando E vou dar frasco de experiência pra gente Nossa Calma aí Calma aí Vai com calma Vai com calma Ó, eu vou chegar aqui no nível 11 Nossa, mano Meu Deus Nossa, velho Ih, nem escuto mais o barulho quando eu boto F5 Que que é isso, mano Eu tô no nível 20 Olha aqui, mano Olha o nosso tamanho, Nubi Nem cabe mais nesse portal aqui, ó Tô no 19 Nossa, o andar é muito estranho Olha isso aqui Você sobe a montanha rapidão, mano, ó Uh Mano Eu vou jogar o frasco pra cima Ver a altura que eu jogo Nossa, o frasco é de... Não toma aquela multiqueda Quer dizer, toma Esquece É, mas tipo, não toma tanto, né Tá Nubi, ó A gente tá com bastante XP Será que a gente consegue chegar no Ender Dragon sem pular? Sem pular? É, velho Sem bloco, eu acho É, sem bloco, sem bloco Vou botar aqui uma espadinha melhor pra gente Beleza Ah Será que passa? Como que a gente vai entrar no portal, Nubi? A gente vai ter passado antes, né? Então, né Calma, calma A tática do alçapão funciona? Aí, ó Entra aqui e depois eu aumento Vamos lá Meu Deus O que é isso? Não, a do alçapão não funciona Meu Deus Dá pra destruir os cristais com a mão, ó Nem tanto Não, não dá 50 Mano Agora dá Só dá uns pulos Nossa, velho Isso aqui é muito irado, mano Nossa, mano Eu consigo bater no dragão, velho Gente, isso aqui é muito, muito irado, mano A gente tá aqui com 50 de XP E tá derrotando o dragão Com pouquíssimos hits Nubi Como eu tô tendo quebrar o cristal Ué, é só quebrar aqui, ó Mano, dá pra gente derrotar o dragão Batendo nele direto, velho Olha isso O dragão tá pequenininho E aí, dragão? Ele tá pequenininho, velho Que loucura, mano Que sensacional isso aqui, velho Eita Que isso? Os endermen O quê? Mas como assim, velho? Eu tomo muito dano pro endermen Tipo, eu sou gigante Como é que você olhou pra eles Você nem olhou pra baixo Olha só o tamanho do nubizinho Batendo no endermen Eita Que negócio louco Gente, vamos lá então, mano Vamos derrotar o dragão aqui Último hit Caraca, velho Oxi Você tá vendo seu corpo ali? Não Mano, você tá morto aqui, velho Oxi O quê? Eu tô vivo, ué Cara, será que dá pra botar mais? Não, o limite é 100, velho Mas mesmo assim, mano Muito, muito louco, velho Muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijão Até o próximo vídeo E tchau Tchau